Oi gente, tudo bem? Voltei para mais um vídeo passo a passo e o vídeo de hoje é um kit de pulseira. Tem tempo que eu não trago vídeo de pulseiras aqui pra vocês, tô tentando diversificar um pouco, trazer brinco, colar, pulseiras e vai ter de anel também, tá? Não sei se quando eu trouxer esse vídeo eu já tenha liberado algum de anel, eu acho que sim, né? Então, e o kit de hoje de pulseiras é esse aqui, olha só, eu fiz aqui uma pulseirinha de pérolas de vidro com uma franja de folhinhas e fiz uma outra aqui com entremeios, colamos aqui chatons meia pérola, tá? Todas são no silicone, tá? O silicone que eu utilizo aqui é o de poliéster, mas você pode utilizar aquele outro silicone transparente também, vai o gosto, né? De gosto e critério de cada um, tá? Essa peninha ela é ótima pra fazer franjinha porque ela já é no sentido, ó, o formato dela é pra fazer, o elo dela é diferente, olha só como que é, tá? Você pode fazer também, se você gostou dessa de franjinha, mas não quer essa, você pode fazer só essa e aproveitar o modelo e fazer outros modelos aqui pra compor um kit, tá? Ou você quiser fazer só desse também, tanto faz, tá meninas? Isso aqui é só uma ideia pra vocês, olha só, são duas pulseiras separadas, tá vendo? É dessa forma. E se você gostou dessa pulseirinha e quer replicar idêntica a minha, nós temos lá na nossa loja o kit semipronto dela. Vem assim, olha só, num saquinho, tá? Com as pecinhas pra você confeccionar as duas, olha, dessa e dessa, tá? Vai o kit com as cores idênticas a essa. Caso você queira outra cor, você não quer o pérola aqui, queira outra cor, no decorrer do vídeo eu vou deixar a lista de materiais, É só você acompanhar pela lista, tá? E, por exemplo, você quer a pérola vermelha, é lá na categoria das pérolas de vidro e você substituir pela outra cor de pérola que você quer e assim sucessivamente, tá bom? Mas se você quiser o kitzinho semipronto, corre lá na loja que são poucos kits. Depois não adianta chorar, quando chegar a gente ver mais, tá bom? E se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu vou deixar aqui o botão escrito inscreva-se, você vai pegar o seu dedinho, vai clicar neste botão e vai se inscrever no nosso canal Pra poder receber tudo em primeira mão o que tá rolando por aqui. Quando você é inscrito, você é notificado e fica sabendo logo, logo quando a gente posta um vídeo novo. E se você também não nos acompanha nas nossas redes sociais, eu vou deixar aqui nosso Facebook, nosso Instagram e também o nosso WhatsApp. Nós não estamos aqui no YouTube todos os dias, mas lá no Instagram e na fanpage nós estamos. Caso você queira tirar alguma dúvida em relação ao seu pedido ou algum produto, chame a gente ou no chat online da loja, o endereço tá aqui, que é o www.fabriquebiju.com.br Ou no WhatsApp também da loja, tá? Lembrando que é durante o horário comercial, tá bom meninas? Se vocês chamarem fora do horário comercial, no próximo dia útil, nós vamos responder vocês lá também, tá? Então, é isso. Se você gostou e quer saber como eu fiz essa pulseirinha, é só continuar assistindo o vídeo. A primeira que eu vou fazer é a pulseira de penas, tá? Eu vou utilizar P02, que é a pérola de vidro de 8mm. Eu vou utilizar 20 unidades, tá? De pérola. E vou utilizar também o PG275, que é o pingente de folha ouro velho, que também serão 20 unidades. O silicone que eu vou utilizar é o de poliéster, mas você pode utilizar o da sua referência, tá bom? Eu vou começar passando o silicone por dentro dos entremeios das pérolas e das folhinhas. Eu vou passar esse silicone dentro das 20 pérolas e dos 20 pingentes. Eu vou fazer da seguinte forma, passo por dentro de uma pérola, depois passo por dentro de uma folha. Pérola e folha. Essa será a sequência, tá? Até acabar as 20 unidades. Lembrando que eu vou fazer para um tamanho de pulso de 17cm, que é mais ou menos o tamanho padrão, tá? Por isso que eu tô utilizando 20. Se você quer maior, você vai ter que aumentar a quantidade e menor vai diminuir. Depois de terminar de passar por dentro todas as pérolas e penas, eu vou dar os nós para finalizar a pulseira. Se você quiser também, você pode passar o silicone novamente, passar duas vezes, né? Para você garantir, quem gosta, né? De passar duas vezes para garantir que a pulseira vai ficar bem firme, né? Que não vai arrebentar, pode passar duas vezes, tá? Aí depois é só você dar bastante nozinhos, tá? Para você, até você observar que tá bem seguro, que não vai soltar, que o nó não vai ceder, tá? Dá bastante nozinhos, eu dou em torno de uns seis nozinhos, cinco a seis nozinhos, tá ok? Finalizados os nós, é só você cortar com o auxílio de uma tesoura. Não corta muito rente, tá? Para não poder ceder e nem deixar muita sobra. Aí você, para esconder essa sobra, é só você enfiar para dentro de uma pérola dessa forma. E esse é o resultado da primeira pulseirinha do nosso kit. Olha só como que fica. Vamos agora para a segunda, ok? Para essa pulseira, eu vou utilizar nove unidades da PL215, que é o tremeio, e nove unidades do CHT1146. A cola que eu utilizei a Araldite Rob de dois componentes. Eu já fiz a misturinha das minhas partes, com o auxílio de um palito, tá? De churrasco ou palito de dente, eu vou passar a cola no entremeio, você pode passar no entremeio ou na base do chatom também, tá? Fica da sua preferência, isso não vai interferir na colagem. E vou colocar o chatom sob a cola que eu passei. Vou fazer esse processo com os nove entremeios e esperar secar para a gente seguir para o próximo passo. Com meus entremeios completamente secos, eu vou começar a passar o silicone. O que eu vou utilizar aqui é o de poliéster, mas você pode utilizar também o da sua preferência. Aí, esse entremeio, ele tem duas cavidades passantes, dois furos passantes, né? De cada lado, na verdade são quatro. Aí, eu vou começar da seguinte forma, eu vou passar primeiro todos na parte de cima, todos do mesmo lado, né? Vou passar o silicone em todas as cavidades do mesmo lado, dos nove entremeios. Agora, sem cortar o silicone, eu vou fazer a seguinte forma, eu volto com o mesmo fio, tá? Sem cortar, e vou passando novamente o fio dentro dos furos passantes, agora do outro lado. Olha, da parte de baixo aí, no meu caso, né? Lembrando que é sem cortar, porque se você cortar, você vai se atrapalhar, pode soltar algum fio de algum entremeio, né? E bagunçar todo o seu trabalho. Então, não corte e vá passando até o final. Finalizado esse processo, agora nós vamos fazer a amarração. Esse lado ainda, você não corta, tá vendo? O lado que nós deixamos sem cortar. E nós vamos amarrar o primeiro lado ainda sem cortar. Você vai pegar o fio, né, do outro lado, com esse lado do fio que tá sem cortar, e vai começar a dar os nozinhos. Pode fazer igual a outra, dá cinco, seis nozinhos, até você perceber que está seguro. Se você quiser, também você pode passar outra vez o fio, né, de silicone, para você garantir que ela tá bem firme, que não vai arrebentar. Aí, você vai dando os nozinhos até você perceber que tá bem amarrado já. Agora sim, com o auxílio da tesoura, nós vamos cortar, tá, esse fio, e vamos fazer a amarração do outro lado. Perceba, olha, que dessa forma o fio não escapole, né, não sai de nenhuma entremeio, fica bem mais fácil pra você trabalhar, tá, ok? E agora, é só você finalizar com vários nozinhos também, até você perceber que tá bem amarrado a sua pulseira e não vai soltar. Finalizado esse processo, com o auxílio da tesoura, você vai cortar os fios, e esse é o resultado dessa pulseirinha do nosso kit. E agora, o resultado final do nosso kit de pulseiras de hoje, as duas pulseirinhas já completas. Ficamos por aqui com mais um vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui pra gente, pega esse mesmo dedinho que você usou pra se inscrever e dá um joinha lá pra gente, um gostei, tá? Favorite também o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, que assim você vai ajudar a gente a divulgar nosso trabalho, nosso canal vai crescer ainda mais, tá bom? Tô indo, mas já já eu tô de volta com outros vídeos pra vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.